A CIDADE NO BRASIL इस विडियो में हम सीखेंगे अनुपात की अवधारणा, अनुपात के सरल्तम रूप, व्युत्क्रम की अवधारणा, अनुपात की अवधारणा, बच्चों आप चिन्टु घोड़े और मिन्टु बिल्ली से मिले, चिन्टु का वजन है 500 किलोग्राम और मिन्टु का केवल 5 किलोग्राम, तो बच्चों बताओ, चिन्टु का वजन मिन्टु के वजन का कितना गुना है, कैसे पता करेंगे, चिन्टु घोड़े के वजन को मिन्टु बिल्ली के वजन से भाग करेंगे न, 500 kg 5 kg 100 Portanto, isso é quantos quebram a gente quebram? E isso é em quebram a gente em isso de rir em inglês em quebram a gente quebram Ratio Então, Chintu e Mintu quebram a gente quebram a gente quebram 500 x 5 Agora, 500 x 5 Diz 1 Sankhya se bhaag dêngê Jô dôno Sankhyaon Kô Pura Pura Vibhájit Kere Hmm Ye Sankhya Hui 5 Tô 500 Kô 5 Se bhaag dêngê Or 5 Kô Bhi 5 Se bhaag dêngê Yeh Hua 100 Bate 1 Ya Yung Quehain Ki Chintu Or Mintu Ke Wazan Ka Anupat Hua 100 Anupat 1 Acha Ab Mintu Or Chintu Ke Wazan Ka Anupat Kya Hoga Haa Yeh Hua Ek Anupat 100 Tô Dekha Aupne Ki Anupat Ka Koi Maatrak Nahhi Hota Anupat Ke Suraltam Roop Anmol Ke Pasa Do Pili Gendhe Or 8 Lal Gendhe Hain Tô Bacchyo Kya Aap Bata Sanktے Hain Khi Lal Or Pili Gendhe Ka Anupat Kya Hain Jaldi Jaldi Kewal 10 Second Hai Aap Kepas Lal Aap Aap Acha, agora 20 metros e 40 centímetros Atenção, o que aconteceu? Aqui está a equipe de uma equipe Então, agora o que vamos fazer? Há, eles vão mudar de uma equipe Vamos mudar de uma equipe Vamos mudar de 20 metros e centímetros Vamos mudar de uma equipe Como fazer de uma equipe? Que 1 metros 100 centímetros Que é igual de uma equipe Então, 20 metros e 20, que é 100 E aí, 2000 centímetros E aí, 20 metros e 40 centímetros E aí, 2000 metros e 40 centímetros Agora, o que vai acontecer? Bilkul, ok 50 metros e 1 Então, se você quiser, que Anupad, se informa que Doutor, 2 metros e centímetros Então, o que nós podemos dizer que a mãe tem 2 am e 3 centros são? Sochou, sochou! Ah, isso não é necessário, né? Pessoal, isso também pode ser que ela tem 4 am e 6 centros. E em seralto-se em 2 am e 3 centros são? Ok, bachos, agar x anupat y é, então x e y é anupat que dizemos. Aqui, x houve prathampad ou púrvupad, e y houve dvitiapad ou uttarpad. Agora, 2 anupat 5 em, púrvupad ou uttarpad é? Cá hoga? Xabáx! Púrvupad húa 2, e o uttarpad é? 5. E se o uttarpad ou uttarpad é? Então, se o uttarpad ou uttarpad ou uttarpad é? E se o uttarpad ou uttarpad ou uttarpad ou uttarpad ou uttarpad é? Dekho, ia-a-a-dô áyat hái, e-a-r-4 gole. Então, áyatão ki sanchiá aur goleon ki sanchiá ka anupat húa 2, bhaag, 4, e-a-r-4 e-a-r-3, e-a-r-4, 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 e-a-r-r-4, 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 45 e 63 que anupathez 5 anupathez 7 Quia essa questão satia ou a satia Shabash Essa questão satia O que anupathez A anupathez É aí Y anupathez 2 Anupathez Ou Naki 1 Anupathez 2 Bacchou Workbook Cé Pra Shunoka Khilba Abhyás Karna Mé Chalti Houn Bacchou Ab Min Jati E aí E aí